Fala meus queridos, já tava tudo encerrado aqui o expediente, mas eu não poderia ir embora sem deixar um alerta de oferta especial pra vocês hoje que tá imbatível, preço inédito para esse aparelho aqui ó, o Galaxy S21 Ultra tá saindo em promoção parcelado por R$ 4.498, é o menor preço desde o seu lançamento, se a gente considerar aí o preço parcelado que você pode dividir e pagar fácil aí em até 12 vezes sem juros. É o smartphone mais versátil, é sem dúvidas a melhor compra pra quem procura um aparelho até R$ 4.500, tá? Isso é melhor do que o iPhone 12? Sim, bem melhor, mais completo, mais versátil e na minha opinião é sem dúvidas a melhor compra hoje e pra quem tava procurando uma promoção, tava esperando o preço dele baixar, agora é a hora. O link promocional tá na descrição e está disponível nas duas cores, ou seja, esse belíssimo prata aqui e também no belíssimo preto fosco, o Galaxy S21 Ultra não tem como ficar feio ó, o bicho é bonitão mesmo galera. Então, só isso, nada mais. Alerta de oferta especial, Galaxy S21 Ultra, baratíssimo aí parcelado R$ 4.498, pra quem não pegou ainda, pra quem não comprou esse bichão, é a oportunidade agora do momento. O link tá na descrição, claro, sempre de lojas confiáveis. E sabe como você recebe essas ofertas muito mais rápido? Entrando no nosso grupo de descontos, no WhatsApp ou Telegram. Tem o convite também na descrição pra você participar, porque talvez você veja esse vídeo e a promoção já expirou. Mas a promoção, eu testei, tá funcionando e até o momento da publicação desse vídeo, é a chance, é a oportunidade de ter o Galaxy S21 Ultra, esse bichão aqui, pagando o melhor preço do Brasil e parcelado, ó. Diga aí se o bicho não é bonito, muito bom, muito versátil, ele que tá sendo o meu smartphone principal novamente aí, eu que já testei ele no início, assim que foi lançado, e agora ele tá ainda melhor, depois de muitas atualizações, já rodando o Android 12, bateria tem durado mais, tem aquecido menos, então ó, sem dúvidas, a melhor compra pra quem procura um smartphone até R$ 4.500. Eu vou ficando por aqui, espero que esse alerta de oferta tenha sido útil pra você, e se você não se inscreveu aqui no canal, tá esperando o quê? Se inscreve e no sininho, marca lá todas pra ficar ligado e não perder um alerta de oferta como esse. Tchau, tchau!